Fala aí galera, aqui é o Gustavo e aqui eu tô trazendo um jogo diferente, esse aqui é um Minecraft normal né Só que aqui eu tô num minigame chamado Micro Battle, é uma batalha de micro E eu tô pegando fogo, e aliás, ali tem um cubão ali, não sei o que que é Ali tem, lá também dá pra enxergar a grama, e aqui na equipe verde temos o MC Miguel, nesse caso a equipe Charizard E aí galera, como é que vocês estão, tudo bem? Então eu só queria dizer um feliz 2018 Eu já fiz um vídeo dizendo 2018 E 2018 já foi há muito tempo, e aqui também nós temos a equipe verde do Bulbasauru que eu já adomei também E aqui a equipe azul, que é uma equipe também que é minha, que é do Escordo E aquela equipe amarela lá, que é a do Pikachu Então, vamos começar a parada em 3, 2, 1, opa, ainda não dá Opa, tô pegando fogo, vou esperar pegar, vou parar de pegar fogo Ah, vamos ver, gente Ai, Danão, peraí, vamos começar esse negócio que a gente começou, vamos lá minerar Vá minerar, vá minerar, ainda não, aí não Minerar, aonde? Vamos minerar, vamos minerar Aonde? Aí, numa caverna, num buraco que tem aí Olha o Endman aí Aonde? Não tô vendo ele Um monte de Ender Eu tô enviando coisa Eita, nós, eu também morri Pensei que eu não fosse assim Opa, peraí Dá um tempo Peraí, eu vou Desculpa, gente, por ter dado aqui uma corte É por causa que aí o Miguel, ele Ele deu spawn point lá em cima E tá ficando de noite Peraí, eu vou dar pra ir no 7-0 Minerar, não tá ficando de noite Peraí Então vamos 3, 2, 1 Vamos começar a minerar Vamo lá, gente Vamo lá, vambora Continuando Ah, Deus Tem uma aranha aqui Onde é que eu mineiro? Eu já tenho uma barra Num buraco que tem aí Meu tem um Mas eu já tenho uma pipita de ouro E uma barra de ferro No meu Mas é por causa que tu ainda não pode minerar Por causa que tu ainda não Digamos que tu ainda não tem os 3 ferros Oh, Deus Eu já tô na bedrock Então a minha mina tá quase acabando Gente, aqui eu vou explicar Que esse mini jogo As minas dos jogadores Elas não são tão grandes assim Eita Nós tem um bebê zumbi aqui Vou matar ele Ah, meu Deus Ah, Deus Ah, Deus Ah, Deus Ah, Deus Ah, ele tá uma... Putz Ih, mora Isso mesmo Você me viu aí Ah, não Caramba Você tá maiuco Ah, tu tá roubando minhas coisas Peraí Eu vou Eu quero dar uma picareta pra ti Lembrando, gente Eu só tô fazendo isso Por causa que se querer o Miguel Ele ainda não tem uma picareta Tá, gente Então isso não contou como... Não, ele vai te atacar Ah, eu não... Ah, eu não... Ah... Tá Tá Aqui... Tá, aqui eu vou... Eu vou... Ficar... Porque esse tipo... Ele ainda não ganhou uma picareta Então eu vou fazer uma pra ele agora Pronto Aqui tá bem novinha a tua picareta Pega Só cuidado pra não pegar nada Não, não vale Tu tá roubando Tu pegou machado de diamante no criativo Tá roubando Então eu vou te dar Então eu vou te dar Tá, pega ali a tua picareta Tá roubando Ô cara, eu só quis fazer isso Porque eu tava estressado Tá Ah, bateria fraca Ladrão Foi? Agora como é que eu subi lá em cima? Ladrão Seu ladrão Foi mal Eu tava estressado Agora Tu não quer ir lá ver Se o Charizard tá ali? Ai, ai, ai Vai Não, peraí Olha Pule aqui Para ver o Charizard Se não procurar Não, peraí Vai ali Pule aqui Para ver o Charizard Vai, pula ali Pula ali Ah, ali? Sim, pera Vai Mentira Então tenta aqui Então tenta aqui Nesse Então tenta nesse Então tenta nesse Então tenta nesse aqui Espera Já sei onde é Eu tento aqui Espera Eu subi aqui É, tem que subir aí Vai, sobe Tem um monte de zumbi Eu mato Vai, vai A gente mata Ai, culpa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não esperava que isso acontecesse Que raiva Peraí Ainda não é pra rir ainda Caramba Você me assustou Uh, eu ainda estou com as minhas vidas E eu não vou querer pegar carne podre Peraí Deixa eu ver Ah, minha espada de pé fica fraquinha Aranha Não, é por causa que tu bateu nela Agora o que que tá me matando Peraí, só um segundo Peraí Peraí Espera eu ir aí Espera eu ir aí Pra eu te ajudar a procurar É, cara Eu já procurei em dois lugares do apartamento Peraí Então vamos procurar no último cômodo Vai aí Procurei no último cômodo No último cômodo que tem No último cômodo? Eu não posso nenhum no último cômodo Ué, eu só fui na da escada e esse aqui Ué, então vai ali no último que tem Mas não é esse aqui? Não, é um que tem lá em cima Lá em cima? Sim Para, por que tu morreu de novo? Ah, mas eu já matei mesmo Ah Não Eu já vi esse último cômodo Não tá Eu já vi uns três Então por que aconteceu isso? Eu não sei por que que ele não apareceu aí De repente ele foi embora Alguma coisa assim Mas como que ele foi embora? Eu não sei Eu não sei como Agora eu não sei o que aconteceu aí Você foi morto por um Enderman? Claro Já Hum Já sei Não Cara, eu só quero pegar um bloco para colocar ali Aí depois eu vou destruir Não é para quebrar Ah, meu O que é que está sempre me morto? Para de me bater Não é para quebrar Tá bom Eu estou com a minha cor saída aí Tchau Eu vou te tirar daí Eu vou arranjar uma forma Fica aí Fica calmo Eu vou jogar o joguinho com tudo isso Fica calmo Fique calmo Esse aí o joguinho? Sim Esse aí é bem Tchau Espera aí Espera aí Volta ali O que é que tu fez ali? Ah, eu vou te mostrar Para, meu Para de mexer É, deixa aí Olha É, tu não fez nada Deixa aí Deixa quieto É aqui Conhecer Eu pensei que tu ia dizer Que nem o Caio Eu pensei que eu ia dizer Que nem o Caio Então sabe Eu vou ser um herói Putz Minha barriga de fome Ainda está normal Eu também morri Tu conseguiu sair Já sei onde é que eu vou dormir Ah, mas eu não tenho cama aqui Espera aí Eu tenho olho de Andy Andy Não, é perla Ah, então tu faz Tu pode jogar para cá para invadir Agora começou o jogo Agora eu tenho que proteger Agora eu tenho que se proteger Pode me invadir Tu pode jogar Aqui a perla do Andy para cá Quando estiver distraído Tipo agora Não, pula Ah, para que eu vou querer ir aí? Ué, para poder vencer o mini jogo Aí tem que Matar todos eles O gol do outro Ou E também Ah, não dá Ou também Roubar tudo que nas cavernas Esses são Os É, não tem mais perla É, então Então tu pode invadir Aqui assim Te achei Ah, matou Matou Matou, engraçado Não Desiste aqui Ah, meu Sai do jogo O que? O que? O que? Mas como é que isso aqui aconteceu? Eu ia apertar aqui no mundo É, só eu... Ah, cara, vamos parar de fazer de batalha Vamos só jogar Tá Eu vou ter... Gente, o vídeo vai ter que ficar por aqui Por causa que também O Miguel já está reclamando de tudo Não é verdade Eu sou só um sinto quente Tá Eu não vou me acertar É que é chato Porque é ser Eu tenho que morrer Tá Então só mais uma Só mais uma aqui Só mais um duelo épico Duelo? É, só mais um duelo épico Não Só mais um duelo Ah, meu Como é que tu? Como é que tu consegue me matar? Eu fico tentando te acertar aqui E não dá Tá Peraí Tá Depois eu te falo isso Então o vídeo vai ter que ficar por aqui Esperaí Deixa eu voltar lá pro minha índia Já sei Uou Já sei por quê Porque o vídeo não demora mais de 2 a 15 minutos Sim Então tá, gente O vídeo vai ter que ficar por aqui também E espero que tenham gostado do vídeo Valeu Fui e Tchau, galera Falou A gente se vê